A destruição da camada do ozono vital para a defesa da vida e os problemas ecológicos que afetam o nosso planeta. Sexta-feira, RTP1 2110, Telemundo. Você nem sempre pode proteger o exterior do seu carro. Felizmente agora, há uma parte do seu carro que você pode proteger. O motor. Graças à alta tecnologia do novo óleo BP-Visco 2000 Plus. Use a BP-Visco 2000 Plus e o seu carro andará como o novo, mesmo que tenha saído de um pesadelo. BP em movimento. Perfurador multifunções AEG. Mais rápido. Mais profundo. Mais robusto. Ferramentas elétricas AEG. Para profissionais, claro. Há de ser. Mas constipações ou gripe melhoral. Tome melhoral e dirá também. Eu dou-me bem com melhoral. Comece cada manhã com o novo Lívia For Men. O seu aftershave bálsamo. Desperte para um novo cuidado e mais sualidade na sua pele. Lívia For Men. O seu aftershave bálsamo. Desporto é no segundo canal. Quinta-feira, a partir das 21 horas e 55 minutos, futebol. Em mais um especial desporto. Em foco, o Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Nacional Marítimo, jogo em atraso da 31ª jornada. O grande derby madeirense, em direto do Estádio dos Barreiros, no Funchal. Quinta-feira, a partir das 21 horas e 55 minutos, no segundo canal, em mais uma edição especial desporto. Transcrição e Legendas Pedro Negri